E aí Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda Mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais Com os principais destaques da semana no mundo Os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia Chegamos ao final de semana Chegamos ao sábado 22 de julho de 2023 E nesta edição do Análise você vai ouvir Câmara dos Estados Unidos aprova o orçamento de defesa Após concessões a conservadores Este é o destaque desta edição Que tem a apresentação de Alexandre Pitoli Trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões O Análise de Notícias Internacionais só está começando Antes da informação, reforçando o convite da sua participação conosco Via chat e também deixando o seu like E em especial a sua inscrição no canal Daniel Toledo Diariamente informações valiosas, preciosas para você inscrito em nosso canal Aciona o sininho, clique ali no inscrever-se Deixe o seu like e vem com a gente A notícia deste sábado diz que a Câmara dos Deputados O projeto foi aprovado por 219 votos a favor e contrários 210 votos Com alguns republicanos e democratas cruzando as linhas partidárias O Senado, de maioria democrata, está elaborando uma versão própria do orçamento de defesa O orçamento de defesa dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2024 Autoriza um aumento salarial de 5,2% para tropas E mais financiamento para novos quartéis, navios de combate e drones Além de criar uma Guarda Nacional Espacial E estabeleceria o cargo de Inspetor-Geral Especial Para assistência à segurança da Ucrânia Para supervisionar as ajudas financeiras e militares para Kiev O projeto também autorizaria gastos de até 300 milhões de dólares Em assistência de segurança para a Ucrânia E 600 milhões de dólares a mais do que o governo Biden havia solicitado Para responder as ameaças à segurança na região do Indo-Pacífico A adoção das emendas polêmicas sobre questões sociais polarizadoras Muitas delas defendidas por membros mais radicais do Partido Republicano Enfureceu os democratas Muitos disseram que não podiam mais votar no projeto de lei Pois se tornou hiperpartidário E alertaram que os republicanos em distritos disputados Poderiam pagar um preço nas eleições de 2024 O abandono do projeto de orçamento pelos democratas Representou um desafio para o presidente da Câmara O republicano Kevin McCarthy Que não poderia perder mais do que quatro votos De deputados republicanos para aprovar o projeto Ao concordar no início desta semana Em dar aos membros mais radicais do partido As emendas que desejassem McCarthy correu o risco de perder o apoio democrata ao projeto de lei E teria que confiar quase que inteiramente nos republicanos Para alcançar os 218 votos necessários Nos últimos anos Alguns progressistas e alguns conservadores Votaram contra o orçamento de defesa Argumentando que os gastos foram um desperdício Ou deveriam ir para programas domésticos Normalmente os centristas Por lá também tem o centrão De ambos os partidos Se unem para garantir a aprovação dos orçamentos Os líderes democratas da Câmara Deixaram claro que opõem ou se opõem ao projeto de lei Outra emenda que também foi aprovada no orçamento proposto Proibiria o Departamento de Defesa Ou o Tree Care Que é o Programa de Saúde Militar De fornecer cirurgias Relacionadas a gênero E tratamentos hormonais Para pessoas transgênero Pessoas trans Podem servir abertamente Nas Forças Armadas dos Estados Unidos Desde 2021 E grupos de defesa Dizem que existem cerca de 15 mil membros transgêneros Nas Forças Armadas Americanas Olha, dessa notícia aqui O que me chamou a atenção Vivendo no Brasil que a gente vive É a questão da liberação De emendas Emendas Está aqui para aprovação Eu achei Olha que eu recebi a informação Falei assim Espera um minutinho Acho que a gente já está vivendo Uma coisa muito parecida aqui no Brasil Há bastante tempo Mesmo porque Vou pegar um último Abrir de gavetas Ou de malas de dinheiro Que aconteceu aqui No Brasil A aprovação Pela Câmara dos Deputados Da reforma Da reforma tributária Lembra dessa? Pois é Quando a gente fala Da aprovação da reforma tributária Aqui A discussão que a gente teve Inclusive em outros canais Foi a seguinte Se de fato a reforma tributária No Brasil É tão boa Por que é que o governo federal Teve que liberar Alguns falam sete Outros falam oito Bilhões de reais Em emendas Para investimento No convencimento Dos deputados Não é estranho? Se algo é realmente bom Por que eu preciso investir Tanto no convencimento Destes parlamentares? É o primeiro ponto Um outro ponto Que também merece O nosso destaque Trata do centrão O que ficou evidente Para mim nessa matéria É o seguinte Nos Estados Unidos Tem direita Com os republicanos Tem a esquerda Com os democratas Entretanto Ambos os partidos Tem quem se posiciona Mais ao centro O tal do centro-direita E o tal do centro-esquerda Os chamados de centristas Independentemente do partido Dão as cartas por lá Sabe o que significa? Nós aqui no Brasil Diante de tudo Que a gente tem acompanhado Compra, né? Do investimento Do convencimento Do parlamentar Seja para aprovação De uma MP Como a dos ministérios Ou de uma reforma Como a tributária Este modus operandi Aplicado aqui Tudo explícito E dessa forma colocada Também acontece nos Estados Unidos Sabe quando isso vai mudar Aqui então? Se lá Nos Estados Unidos Acontece dessa forma Acredito que esteja Muito longe De a gente ver De fato Algo acontecer De relevante Para a mudança Desse formato Nos Estados Unidos Também tem centrista Nos Estados Unidos Também tem emenda Para que o parlamentar Use como desejar Então aprovar Um orçamento Este é o mundo Precisamos arrumar As engrenagens Tem um jeito De fazer política aí Que eu não sei Se é o melhor É a política Do toma lá Da cá E não das conversas Do diálogo Não é? Não da conversa Que pode fazer com que De fato Alguém se sinta Convencido a Tem muito dinheiro No meio disso tudo E nos Estados Unidos Conforme-se Também tem os Centristas Ou o Centrão Este é uma análise De notícias Internacionais Ainda ao longo Dos próximos dias Assuntos interessantes Importantes Que a gente vai tratar Por aqui Amanhã Domingo Eu vou te contar O Brasil É um dos países Mais difíceis Para se aprender A dirigir E ter a carteira De habilitação Vamos falar também Recém-chegado em Miami Lionel Messi Aflagrado Fazendo compras E tirando fotos Com fãs Grupos Pro-imigrantes Processam Rondessantis Contra a lei Da imigração E o Canadá Abre portas Para 10 mil Portadores De vistos H1B Beneficiando Técnicos Indianos Destaques Do análise De notícias Internacionais Com os principais Destaques Da semana No mundo Os fatos Mais importantes E os reflexos Do seu dia a dia Amanhã Tem mais Até lá Técnicos 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 Obrigado.